Eis o vivo vermelho rubi, que o cálice contém. A guardinha que traz os montes, sobrevivente da filoxena. Eis o cuidado, Dona Antónia. Olá, irmã, milagre, com o viado, Gaston Basile. O brinde na mesa de Borges, Eduardo, na redação do Diário. Eis o elexido, em gibos de aflições, nos colos das vacantes sem subsídios, no mapa de floresta. Eis o clube, de meio século, em clausura na areca. Suor do labrador, na terra conquistada pelo inglês de Chicó. Chegado com boi, um de barco, rabelo, vestido de gentleman parlor. Eis a pequena mulher. Doito ou dez pipas. Vinhos pobres e frios. Desfrazados pelo estranheiro. Eis ao que vês vinificada o carácter contra a incúria dos governos. Eis o sangue dos minimadores. Os copos transbordantes nas mãos descrentes no ouro e no euro. Eis o som de uma terra e de um povo enxertados a golpe de ferros. Eis o fim, o refino, que a minha avó devia como o melhor do universo.